Olha, e a polícia apreendeu no final de semana, dois criminosos suspeitos de pertencerem a uma facção. Com eles, a polícia também apreendeu entorpecentes e armas de fogo. A repórter Três Oliveira tem os detalhes e conta pra gente agora, tim-tim por tim-tim. Decora comigo aí, balança! Criminar 10! 10! 10! Os dois indivíduos foram presos pelo Departamento de Repressão ao Crime Organizado, na região da Vila Santo Afonso, na zona norte de Teresina. Eles são integrantes de uma facção criminosa. A ação da polícia foi desencadeada após a dupla sequestrar um indivíduo pertencente a um grupo rival, que teve a sentença de morte através do Tribunal do Crime. De acordo com a polícia, um homicídio foi evitado. Eles tinham sequestrado outro indivíduo, possivelmente, de uma facção rival. E pra evitar esse homicídio, nós nos antecipamos e conseguimos, realmente, mais um trabalho, mais uma ação exitosa e um resultado exitoso, graças a esse trabalho que vem sendo desenvolvido diariamente pelo Draco. Conseguimos efetuar a prisão desses indivíduos, retirá-los de circulação do nosso convívio social e agora encaminhá-los ao sistema penitenciário. Com os criminosos, a polícia apreendeu armas de fogo, munições e um simulacro. Já na residência, utilizada para a prática dos crimes de tráfico de drogas e sequestro, foram apreendidos entorpecentes como maconha, crack e cocaína. Além de colete balístico, rádios, comunicadores, máscara balaclava e celulares. Além de retirar mais armas de circulação, mais entorpecentes, e volta a reiterar. O Draco está trabalhando diariamente, independentemente do dia da semana ou do horário, nós estamos desenvolvendo as nossas ações com o intuito de atender a essa diretriz do nosso secretário de Segurança, Dr. Chico. O Draco tem em andamento um planejamento de operações especiais para combater facções criminosas na cidade e deve realizar novas diligências nos próximos dias. O Draco está em andamento um planejamento de drogas e sequestro,